Pô, 28 contos? Nossa Senhora! Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? É só pra live agora, viu? Lembrando vocês da nossa live dia 23, amanhã... Amanhã às 20 horas, então por favor... Galera, por favor não, quem não comparecer vai dar dor de barriga, meu filho, então bora! Então bora... Ô cara, me trouxe alguma coisa no meu olho, Bianca, acho que cabelo... Sério? Sério! Galerinha, estamos aqui no Midas Fortune... Falou, já tá começando bem... Estamos no Midas Fortune, estamos com uma banca de 200 mangos... E vamos tentar alavancar a banquita, a Midas! Beleza? Beleza, só que tem uma coisa... E tem alguma coisa no meu olho mesmo... Vamos fazer alguma coisa diferente? O que a gente pode fazer diferente? Não tem bônus pra comprar? Não, não tem isso... Mas tem uma coisa que a gente pode fazer diferente... Começar no mais alto... E quantos que é o mais alto, senhor? 10 mangos... Tá louca? 10 mangos... É... Vai lá, vai lá, vai lá... Vamos começar na de 4... Lá, ele ainda mandou eu ir junto ainda... 10 mangos... 10 mangos... 45 contos pra começar... Meu Deus... É forra, é forra já pra começar... 9x... 69 contos... 65 contos... Mano, meu Deus... Sem contos já... Adios... Adios Midas... Tem... Tem pila já? Tem pila já, mano, pra começar... Ai, ai... Meu Deus... 1 minuto de vídeo... Tá bom, tchau... Falou, fui... Não tô acreditando... E agora... Nossa, agora vai se lascar, mano... Será que deve continuar aqui? Só deu uma conexão... Já foi 106 contos, mano... Em 1 minuto de vídeo... Diminuiu um pouco agora... Mano, eu só sei de uma coisa agora... Tenzinho... Nós não vamos jogar com 100... Tô nem aí... Já... Só vamos jogar com 102... Calma aí... Vai lá... Clica aí... 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 Aqui? Não, ali você tava com o mouse... Não, não... Não, peraí... Não, não... Peraí... Peraí... Já volto, galera... Voltamos, galerinha... Por que nós fomos fazer um negocinho? A gente foi dar uma passeada... Mas voltamos... Estamos com 102 pila... E vamos nessa, meu irmão... Vocês tão achando que nós é tonto? Nós não é tonto, não... Nós não é tonto, não... Ganhamos 106... E vamos jogar com 102... Bora pro vídeo... Voltamos para o vídeo... Vamos nessa... Tamo junto... Peraí... Agora a gente vai... Não... Calma aí... Calma aí... Vai na de 4... Calma... Não... Vai... Clica ali... Clica ali... Onde? Sobe... Sobe... Não... Vai... Aqui... Isso... Ah... Entendi... Não... Peraí... Um sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Sim... É 80... É 80 ou 160... 160... Então bora... Foi 10 rodadas que eu coloquei... Pensou mais uma conexão... 10% né... Deu um time hein... Pode ser que voltou já... Já para uns minutos já... Tá... Beleza... A gente vai jogar até sei lá... Uns 80 né amor... Para ver se vai conectar né... Para ver se ele não é... O famoso... Ganhou ou puja... Tá... Hum... Olha o A... Azinhazão... Quem é Paulão? Beleza... Olha o que... Meu Deus... Ai... O louco safadão... Hum... Ai... Safadão... Não joga não... E agora? Coloca 10 em troca... Nessa aqui mesmo? Lascou... U... Beleza... Ah... Tem que continuar... Olha o A... Desce A... Beleza... K... Faltou um... Hum... Vem mais lá... Ai... Ai... Boa... Nunca... Meu Deus... Nossa... 57 conto... Meu Deus... Meu Deus... Cinco mais 57 conto... Papai... O Mi... Desfortune... Ai... Cliquei sem querer... E agora? O que que eu falei pra tu? O que que eu falei pra tu? Mano... Eu não sei mais o que fazer... Vai na de 80... Vai na de 80 agora? Vai na de 80... Meu Deus... Bianca... Hoje a mãe da... Tá na... Hoje a mãe da Bianca... Hoje a mãe da Bianca... Pau... Pau... Ai... Ai... Não acredito... Comecei no turbo... Essa aqui... Vai... Que... Ai... O A faltou um... Será que... Tá... Beleza... Vai pegar o que? Vai pegar... Ai... Ele conectou... Não... Ele foi embora... Não tinha visto... 10 agora? Agora você coloca 20... 20... Ah... Não tem como... Coloca 10... Decide mulher... Calma... Calma... Eu tô bugada... Bora... Bora... Bora que vai dar bom... Vamos nessa... Vamos na continuação... Ai... Olha o Azinho... Azinho e Azão... Quem é o Paulão? Ele que pegou no meninão... Mano... Eu acho que não tô passando aí dentro de casa... É ótimo... Olha aí o barulho... O cara tá... O cara... O pior é se ele cagar na geladeira... Ninguém vai nessa geladeira bonita que você tem não na sua casa... Tá... Tá... E agora? Vamos lá... Rainha das Caos... Mais 10... Normal... Nessa aqui mesmo? É... Beleza... Vem... Vamos... Por favor... Ah... Passou um... É agora... A última nada... Filha da mãe... Safado... Você é vergonha... Teve muita chance... Mano... Pra vir... Teve chance... Teve chance pra caramba... Bianquinha... Ai... Eu achei que ia... Descer... Safado... Você é vergonha... Dura o dia inteiro... E você coxinha... E pro... Ai... Tá... Vamos nessa... Mano... Olha como é... Como é diferente a gente jogar tranquilo... Olha pra... Pra gente... Mano... Tá muito tranquilo hoje... Nesse vídeo... A tranquilidade tá dentro do nosso coração... Tá muito de boa... Tá muito tranquilo... Como é gostoso jogar assim... E agora o quê? Agora... Vai mais 10 no turbo... Mais 10 no turbo... Opa... Não é de 80... Não quer... Um sim ou não? Opa... Espera... Não... Então... Mas dá pra ir na de 2,40... Beleza... Beleza... Mas vamos começar com o 10 normal né... O 10 no turbo... 10 no turbo... Ai... Aí dói Bianca... Vai... Tá... Continua... Boa... Continua... Ai... Tem que ter multiplicador... Nu... Ai... Ai... Tem que vir os 3... Aquela hora vem os 7... Ah sei lá... Veio coisa pra caramba... Tá... Ai... 10 agora? Agora você coloca 30... Ah... Você queria 30? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não para não... Ai... Por favor... Será que não é o famoso fuja? Será? Até quanto né... Pode ir... Pra gente fugir pra outro jogo... 50? Tá... Vamos na conexão do rap... Nossa... Tá... Agora sim... Vezes 4... Ai... 19 pila... Ai... Tinha que ter continuado... Tinha que ter continuado... A conexão... Beleza... Coloca... Foi na... Foi na normal né... Foi... Foi na normal... Dá 3 girinhos no turbo... 5... 5 no... 5 no turbo né... 1... 2... Nice garoto... Beleza... Toma... 7 pila... Ai... Vamos na continuação... Continuação... Eu não vou brincar não... Eu sou o Paulão... Requebra até o chão... Hum... 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 Gostou da música? Não... Então arrasta pra cima aí... Que eu te conto o segredo depois... De nada... Tá... Qual que não pode ir depois? Que eu acho que aqui já deu... Viu amor? No Aztec... Aztec? Beleza... Vamos começar com os dois... Pela em cima mesmo... Na... Na orelha dele... Sabe? Pera aí... Vai ter 50... Ah... Isso aqui é até redondinho mesmo... Então bora... Tá... Fuge não... Bônus que é bom... Beleza... Agora você vai colocar na de 4... Lá ela... Lá ela... Não... 3 girinhos no turbo... 1... 2... 3... 3... Agora é 1... Vai... Vem! Ah... Parou? O que você acha? Bora... Isso aqui já dizendo que ele tem até indo embora... Faz tempo... Vamos lá no Aztec... 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 Cadê... Onde você está... Eu cheguei mais um dia... Sobre o olhar sanguinário do vigia... Gostou da música? Eu... A Bianca não conhece... Não... Sim... Fazer o que né... Se você é jovem demais... Jovem demais... Jovem demais... Bianca tem 22... 22... 22 anos... Gente... Como eu estou feita esse óculos... Deixa eu ver... Mas eu também não fico bonita... Olha isso... Não... Você fica bonita de qualquer jeito... De jeito princesa... Não fico bosta... Você é linda... Olha para seus olhos... Eu estou querendo... O que eu estou querendo? Nada... Nossa... Você cagou... Não peidei... Foi tu né... Não foi mano... Mano... Eu não peidei juro... Mano... Você está sentindo? Não estou... Não estou não... Pior que não... Agora eu senti... Bianca... Você é podre hein... Puta que pariu mano... Não está fedor... Não está... Não está... Não está... Não está... Que pariu... Puta que pariu... Não dá Bianca... Desse jeito não dá para gravar mano... Agora eu senti mesmo... Veio dentro da... Da Naringa... Nossa Bianca... Que podridão é essa... Eu vou botar 10 soldadas no 10 só... 10 soldadinhas... Vai... Mas querido... Deveria começar diferente... Certo... Só 5... Ele devolveu uma... Conecta de novo... Tá... Nossa... Vai quebrar... Beleza... Nossa... 28 conto... Nossa senhora... 30 conto... E agora? E agora? Bora pegar um? Pelo entretenimento? Vai... Vamos... Já passou... Já o cheirinho gostoso... Tá... Mas deixa ficar um... Deixa ficar um... Chocolate... É chocolate mesmo... Só se for chocolate de bosta... Não sai velho... Não sai o cheiro... É sério mesmo... Não estou brincando não Bianca... Não sai... Vem o bordinho no primeiro... Vamos lá... Vamos... Continuar... Ai mano... Que engraçado... Não era engraçado não... Feio toda a bomba velho... Cotinho na segunda... Cotinho na segunda... Pegou... 28 conto... Vamos mano... Vamos... 28... Nossa... Não dá... Aí pronto... Agora não cai... Vamos... O misericordorento do cara... Uma menina podre velho... Vai... Conecta... Conecta... Ai mano... Olha o quanto de cá velho... O bônus foi de quanto? Foi de 30 né? Nossa... O bônus foi de 30 né? O bônus foi de 20... Nossa... 37... É filho... Ai que delícia... Foi de 20 então mesmo... Vamos pegar um de 40... Não... Vai embora depois... Eu... Quero deixar um pouquinho pra gente jogar... Depois... Pode... Pode ser esse... Pode ou não? Mas vai dar ruim... Mas vai... Ah... Vai dar ruim... Mas eu vou provar pra você que não vai dar ruim... Vamos nessa então... Ai... Ai... Vai... Vai na conexão... Para de graça... Para de graça... Não sai o cheiro... Tá tudo fechado... Tudo fechado na porta que tá aberta... Mas o ventilador tá tacando pra mim né? Falei pra você mano... Calma Bianca... Ó... Relaxa... Respeita o paulano de jogabilidade... Ah... Se viesse o jota... Mano... E pegar o K também... Beleza... Vem o verdinho na terceira pra Bianca ficar ligeira... Toma Bianca ficar ligeira... 23 conto... Não fala dele... Ai... Beleza... 23 pila... Vamo nessa... Tem como forrar mano... Tem como forrar... A forrada tá ali... É só ela aparecer... Ah... Não fala azul... Vem senão o paulano não quer nada... Boa... Vamo na conexão... E aí na terceira... E aí na segunda... Não tem como... Na primeira... Ai... Vai mais uma conexão... Vamos... Pila da mãe... Safada... Faltou quinzão... Pô... Eu acho que dá pra comprar um de 20... Não... Pega o de 60... De 60... Não tem de 60 aqui... Tem sim... Vai... Não tem amor... Não tem... Não é... A via aqui... Esqueceu? Boa... Negócio de 60... Vê esse aí... Vê esse aqui? É... Amor... Aí vai dar win... Vai... Nossa... Quer me lascar... Agora vai dar certo... Ó... Saiu um pouco o cheiro... Mas ainda tá no ar... Um cheirinho estranho... Nossa senhora velho... Vai por favor mano... Conecta velho... Ai Bianca quebra banco... Beleza... Verdinho na primeira... Verdinho na primeira... Ai... Tá... Ai... Vamos lá... Vai... Dá pra... Dá pra porrar ainda velho... Eu tô... Eu tô... Nesse ladozinho em cheirar... É... Mas não tem como não cheirar né... Cá... Vamos lá... Beleza... Vai pegar o verde agora... E o azulzinho... Vamos... Ai... Pegou azul na terceira... Ai... Quase devolveu já... Quase devolveu... Retrigger por favor... Não é precisa... Não é precisa... Não é precisa... Ai... Tamp 10 mano... Ferrou Bianca... Nossa... Pegou... Pegou... Nossa mano... 99 pila Bianca... Vamos... Quem que é Bianca... Quebra a banca... Não é Bianca... Solta a bosta... Nossa mano... 117 pila... Chama tá... Chama tá... E respeite... Respeite a Bianca da Forra... Olha o redondinho... Já era... Nossa... Mas depois de você matar o seu marido aqui né... Pelo amor de Deus... Ai... Pera de mentir... Mas você que tá tão bonzinho... Foi não... Muito obrigado galera... Esse foi o vídeo de hoje... Espero que tenham gostado... Que porinha gostosa... Que... Comentei aqui galera... Bianca sobe por cá... Bianca sobe... Bianca sobe... Banca sensacional... Dá beijinho? Me ouve? Me... Por favor... Tá... Lembrando que a nossa live... Amanhã às 20 horas... Não vai perder... Amanhã sábado... Quem perder vai dar dor de barriga... E vai sentir o cheiro... Vai sentir o cheiro... Não... Não... Aí já é pesado demais... É... É sentir esse cheiro aí... Não tem como não... O cara cai duro no chão... Eita pega... Tá bom... Sério? Ô carnícia da pega... Falou galera... Beijo... Abraço... Até o próximo vídeo... Beijão... Falau...